Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. O Dia Nacional do Voluntariado, comemorado hoje, foi criado há 35 anos para fortalecer e estimular a solidariedade entre os brasileiros. E para fazer a ponte entre quem quer fazer o bem e quem precisa, o Governo criou o programa Pátria Voluntária, que hoje lançou uma nova campanha, a Padrim um Futuro. Para marcar a data, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, participaram de uma solenidade com voluntários no Palácio do Planalto. O programa foi criado pelo governo para incentivar a prática do voluntariado no país. Esse difícil momento de pandemia revelou a resiliência dos voluntários e o que são capazes de realizar. Estamos convencidos de que a união entre governo, empresários e sociedade civil em geral é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Durante a pandemia, o Pátria Voluntária garantiu segurança alimentar para famílias da Ilha do Marajó, no Pará, onde estão registrados os menores índices de desenvolvimento humano do país. Onde não só levou alimento, mas levou uma esperança de um futuro melhor, os ribeirinhos. Durante a cerimônia foi lançada a campanha Apadrinho Futuro, para arrecadar doações que serão destinadas a instituições sem fins lucrativos que trabalham com crianças e adolescentes. A intenção é garantir atenção educacional, atendimento de saúde e participação em atividades esportivas e de lazer. Nosso objetivo é impactar o futuro de 8 mil crianças e adolescentes atendidos nas instituições sem fins lucrativos. A sua ajuda é fundamental para que eles possam seguir brincando, aprendendo e sorrindo. O Porto de Santos deve se firmar como o principal exportador de celulose do país. O setor deve movimentar até 2030 5 milhões de toneladas por ano, com a construção de dois novos terminais de escoamento da matéria-prima que dá origem ao papel. As áreas foram adquiridas hoje em São Paulo, durante leilão realizado pelo Ministério da Infraestrutura. Os dois terminais do Porto de Santos são destinados à movimentação e armazenagem de celulose. Cada um tem cerca de 45 mil metros quadrados de área. A concessão de cada terminal tem validade de 25 anos prorrogáveis. Neste período, as novas concessionárias, segundo o edital, deverão invertir 420 milhões de reais em modernização, como construção de pontes rolantes para acessos rodoferroviários. Segundo o Ministério da Infraestrutura, com esse impulso, o Porto de Santos vai se firmar como o principal corredor de exportação de celulose do país. Para o governo, em 10 anos, a movimentação do produto no Porto deve saltar para 5 milhões de toneladas por ano. O recurso, arrecadado neste leilão, vai para os cofres da autoridade portuária e deve ser reinvestido no próprio Porto. A expectativa é gerar mais de 7.600 empregos diretos e indiretos. A gente precisa de empresários que acreditem no país, que façam seus investimentos, que gerem emprego e que façam essa locomotiva andar. O Brasil precisa desse tipo de crença. Nós não precisamos mais da fofoca, da intriga, das notícias ruins. Isso aqui é notícia boa, isso aqui é emprego na veia, isso aqui é crescimento econômico. Isso aqui é um país que está caminhando na direção da sua vocação. E uma última informação, estudantes de universidades particulares vão poder concorrer a vagas remanescentes do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, além de bolsas de até 100% pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação durante evento online da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. No FIES, nós vamos abrir algumas vagas remanescentes agora em setembro, em torno de 50 mil vagas. E o ProUni também, 90 mil vagas. É isso, esta edição do Governo Agora termina aqui. Você pode continuar bem informado seguindo as nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta para transmitir a entrevista coletiva do Ministério da Saúde. Não saia daí, até lá!